Mãe 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 Ei, se quero ouvir falar seu nome Ei Mãe Mãe Ei, se quero ouvir falar seu nome Ei Ei Mãe Nem se quero ouvir falar seu nome Mãe 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 Nem se quero ouvir falar seu nome Ei O vento faz Eu leio O vento faz Eu me dar você Dar você O tempo faz, eu lembro O tempo faz, é me dar você Dar você O tempo faz, eu lembro O tempo faz, é me dar você Dar você O tempo faz, eu lembro O tempo faz, é me dar você Dar você